Mano do céu, Cuphead no celular, androide Velho, eu tava esperando muito por isso, mentira, não é o original não Esse aqui é o feito pelo estúdio Gabi, como vocês puderam ver aí na introdução E, bom, eu vou jogar aqui com vocês, não tem todas as fases, só tem uma fase da linha 2 E pouquíssimas da linha 1, mas eu vou tá testando aqui com vocês, então, bora dar play nisso aqui Ih, tá em inglês, pera Deixa eu mudar aqui a língua, português, BR, aqui, iniciar Novo jogo, só dá pra jogar com Cuphead Que pena, porque eu nunca joguei com Mogmin Nem com Cuphead, é, era uma vez, todo mundo conhece essa história, né, então eu vou pular Eu mesmo já conheço de cor Cuphead fez besteira, foi lá e deveu alma pro diabo Mas que bela dor de cabeça vocês foram arrumar, sim Se bem que a nossa cabeça é uma xícara, né Eu vou pular isso aqui também, blá, 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 Joguei Cuphead Bora nessa, abaixa assim Ah, tá, entendi Pula esse botão aqui Fácil Correr Ah, tá, é o dash Assim, ó Ah, fácil Entendi Que isso? Segure para ficar parada Atirar em oito direções Ah, tá falando desse botão aqui, ó Ah, entendi Aí a gente tem que ficar parada aqui atirando Ah, entendi Perry Que tem que apertar duas vezes o botão de pular Pera que já fiz besteira Vai, vai, foi Ressuscita Ressuscite seu amigo morto com o pulo certeiro no fantasma Apenas para a mando de dois jogadores Tem nada aqui Bom, golpe X Ó, da hora Moeda Também tem nada aqui Bom, como eu disse, o jogo está incompleto Mas bora sair daqui e vamos lá para a fase do batatal Batatal, meu Deus do céu Mano, tem até a musiquinha Dá para falar com a maçã? Não Dá para ir no running gun? Não Dá para ir nessa fase aqui? Não Ah, pelo menos já está tudo completinho No começo do jogo tem essa ponte aqui não No original, né? Será que dá para... Meu Deus do céu, dá para ir no shopping do seu torresmo O que é isso? Ué Cadê o shopping do seu torresmo? Ah, acho que eles ainda não fizeram Ah, que coisa chata Bom, então vamos lá para a fase das flores, né? Flores, meu Deus do céu Bora Batista 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 Pura, pua, pua, ah não, é peru, ah não, peru, 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 ah não, errei peru, 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 ah errei de novo, pua, 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 peru, derrotamos abacatinho. Agora você. Ah não, ah não, é anão, é anão, é anão, ah não, ah, é morrer. Não. Foi! Toma! Nessa parte eu vou trocar de tiro, porque é bem melhor ficar com esse tiro tribo aqui, correndo de um lado pro outro. Aí eu sei bem, enfim. Aqui, ó. Toma. Ah, não. Vai não, pode ficar parado não. Toma. 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 Nocaute, ae! Uhu! Ganhamos, ganhamos, ganhamos. Ué, tem nada? É, o jogo tá muito incompleto, mas bora nesse. Eu acho que ainda tem o mausoléu, né? Contrato de alma, ok. Ok. Bora lá pro mausoléu. Esse daqui. Bora. Mauso... Deixa. Bora entrar. Aqui é uma verdadeira, boa classe. Está funcionando. Barry? Barry. Eu vou colocar uma música aí de fundo pra não ficar tão entediante. Porque olha o jogo normal. normal. Bora de novo. Bora. Cadê, cadê? Olha ali, ó. Ó, ó. Toma. Toma. Toma, fantasma. Ai, toma. Toma. Hahaha. Sou muito bom. Haha. Sou muito bom, véi. É fácil demais. Não, 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 não. Não, 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 não. Pelo visto vai demorar isso aqui. Muitas horas depois... Finalmente! Consegui. E aí? Vai me dar alguma recompensa, moça? Sério? Eu te libertei desse vaso aqui à toa? Ah, então... Essa moça tá de sacanagem. Bora pra Ilha 2, já que não tem mais nada pra fazer aqui mesmo. Eu acho que tem um palhaço ainda pra gente ver. Esperem. Graças aos céus que eu consegui alcançar vocês. Acho que achou um jeito de ajudar vocês. Não acredito. Sério? A força de vocês tá aumentando blá 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 em Circo Caótico. Bora, 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 bora. Vamos derrotar você. Toma, toma. Toma, 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 morre, 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 mor Que coisa é chata Sério isso Ah não, velho Não gostei Essa fase é a mais incompleta de todas Mas tudo bem É, eu acho que acabou Não tem mais nada pra gente ver E Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado E se vocês gostaram dá like Se inscreve no canal E ativa o sininho das notificações Pra não perder os vídeos novos E é isso, até mais E valeu Falou, fui